Música Salve, salve rapaziada do blog do Tio Bob, beleza meus queridos? Thiago Ramos aí, segunda-feira, mais uma review pra vocês Semana passada aí, há duas semanas eu estive ausente por conta de uma cirurgia no olho esquerdo Então fiquei afastado aí por uns dias devido a isso Leco aí, grande abraço, me cobriu, tamo junto Review de hoje aí, vai ser do Adália, laranja com baunilha Fumo muito bom aí, tá? Eu comprei pra experimentar e adorei Coloração da Adália aí, a galera já conhece, avermelhada É um fumo que tem muito melaço O cheiro dela Lembra muito bolo Bolo de laranja, aquele bolinho da vovó, cara Muito bom Puxa mais pra laranja, tá? Já de cara adianto que puxa mais pra uma laranja Mas como tem a baunilha, você sente aquela quebrada que lembra um bolo No cheiro Cheiro doce, sensacional, cara Muito bom, muito bom mesmo O hot pack tá aparecendo aqui em cima Alguns dos dois lados, vai aparecer agora aí, vou colocar Setup de hoje Vou tá fazendo aí no... Pelo menos, olha só No béis Béisão bombando aí Base do gelato, tá com difuser BR-Made A Halalud E a Thunder Clear Hoje aí Beleza? Com três peças de Econara que tá acendendo lá Tranquilo? Então, vou dar aquele corte agora Pra voltar já fumando Pra dizer o que eu acho do sabor do fumo aí Se é bom, se não é O cheiro já adianta que é sensacional Lembra muito o bolo Beleza? Então é isso aí Vou dar aquele corte agora Daqui a pouco eu volto pra gente fumar esse fumo aí Pra ver se é bom, se não é Se faz fumaça, se não faz Beleza? Marca aí Salve, salve, rapaziada Voltei já aqui Segunda parte do vídeo Fumando aí Lembrando que o fumo é o adalha Laranja com baunilha Vamos lá Botei o carvão ali Já tô fumando mais ou menos há uns 10 minutos Mas é o que eu acho O que eu acho do gosto do fumo aí Se é bom, se não é Fumaceira top aí Mesmo local aberto Bom, uma cera monstra aí O gosto do fumo é um pouco diferenciado do cheiro aí Não é muito fiel ao cheiro O gosto puxa bem mais pra laranja Mas é uma laranja diferente Diferente de Miso Diferente até da Orange Cream da Masaya Mesmo puxando pra laranja Ainda lembra um bolo Mas não tanto quanto o cheiro O cheiro é bem mais quebrado Bem mais equalizado aí Digamos assim É a laranja com a baunilha No gosto Já puxa mais pra laranja Mas muito top Bem diferente aí De todas as laranjas Até a Orange Cream É diferente Não chega a ser Idêntico à Orange Cream da Masaya não Muito bom Eu curti muito a ideia Mais uma opção aí Pra quem de repente não curte muito Aquela laranja pesada da Miso aí Enfim Ou outras Que possam ter aí É muito gostoso É um fumo doce aí Que não é enjoativo Eu já fumei aí Dois rochas seguidos dela aí Tranquilo Não achei enjoativo Fumei sozinho Na maioria das vezes aí Eu fumo sozinho Então pra mim Não foi um fumo aí Que seja ruim De fumar sozinho Não é enjoativo Recomendo aí pra galera Tá experimentando Você que ainda não experimentou Pode comprar de olho fechado aí Que é muito bom Fumaceira top, cara Tô em local aberto aqui Do lado de fora E a fumaceira aí Tá show de bola Lembrando aí Lembrando aí pra você Que tem um badge Eu comprei um Tem uns 15 dias aí Mais ou menos As mudanças que eu fiz No meu aí Que eu achei muito top Você que de repente Não fez no seu Pode estar fazendo Coloquei o diffuser aí Já deu uma leveza Show de bola Principalmente No respiro E eu troquei a bolinha de plástico Pela de metal Desculpe Pela de plástico Então ficou muito top O respiro ficou mais leve Lembrando que ele Totalmente original aí Eu cheguei a expulsar a água Umas duas vezes aí Calibrando aí Na hora de soprar Então ele subiu a água aí Umas duas ou três vezes Se eu não me engano Então com esse setup Que eu coloquei agora Com o diffuser E a bolinha de plástico Ficou perfeito Não sobe mais água O respiro ficou mais leve Pra soprar E até a puxada Então é isso aí Não vamos estender muito Pra review Não ficar muito grande Vou deixar aqui Um beijão Pra minha amiga Bárbara Ferreira Tá sempre com a gente Aí no blog Tá sempre acompanhando Minhas reviews Desde quando eu postava Como leitor aí Ela já acompanhava A gente tá sempre Trocando ideia aí No Facebook Ela sempre vem me perguntar Alguma coisa E aí é isso que eu fico feliz De estar sempre ajudando alguém Nesse sentido aí De indicar algum fumo Um setup Então Um beijo Bárbara Te espero logo aqui no Rio Pra gente tá fazendo Uma fumaceira doida aí Então é isso aí galera Fumaceira monstra Fumaceira monstra desse fumo Padrão Adália É isso aí galera Uma ótima semana Todo mundo aí Acompanhe pelo blog Curta Compartilhe o vídeo Pra todos aí Dê essa moral pra gente É isso aí Forte abraço a todos E vamos fumar Que é o que interessa Valeu galera Forte abraço Tchau 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 Tchau